Música Recebe Pai a oração da glória A oração da glória A oração da glória A oração da glória 300 Jesus sim Vem pro céu A glória a Ele vem E ecoa a nós Vá pelo mundo a bem Com estrela Saque a sua igreja Vem da glória A Deus Jesus é eterno Nós nós que andemos A vida Vem pro céu Vem pro céu Mas a paz Jesus é eterno Vem pro céu Vem pro céu A oração Vem pro céu 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 Obrigado.